Voltamos mais uma vez aqui para os nossos estúdios, agora em definitivo, vamos conversar aqui com o nosso grande companheiro Alexandre Costa, que é representante da Frente dos Moradores Prejudicados da Vacia do Luna. Boa noite, Alexandre, boa noite, Augusto, sejam bem-vindos aqui ao estúdio da Rádio Web Idade Mídia, Comunicação para a Cidadania. O programa Interferência Pública busca justamente trocar uma ideia e conhecer essas pessoas que deixam de ser um cidadão que não participa da vida da sociedade onde ele reside e se torna uma referência, uma pessoa que vai ter interferência na vida pública. Por isso, o programa Interferência Pública tem o prazer e a honra de chamar aqui para discutir um pouco sobre a questão do caos em Belém, o nosso grande amigo Alexandre Costa. Boa noite, Alexandre, seja muito bem-vindo ao estúdio da Rádio Web Idade Mídia. Boa noite, Madison, é um prazer estar aqui, boa noite, ouvintes. É uma honra muito grande poder me pautar no programa, tornar público uma situação caótica que já acontece em Belém, que não é de hoje. Por mais de 13 anos, após uma intervenção de mato e drenagem. E, como morador do bairro da Pedreira, sou vítima dos alagamentos na Bacia do Mundo. Então, Alexandre, antes da gente começar a nossa conversa propriamente dita sobre esse caos que se instalou na cidade de Belém nos últimos dias, na verdade, não nos últimos dias, se já vem sendo recorrente, eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais para os nossos ouvintes, para a gente poder lhe conhecer melhor. A gente já sabe que você é um representante da frente dos moradores prejudicados da Bacia do Mundo. Agora, a gente queria, antes de começar o nosso papo propriamente dito, saber como foi que essa história começou. Como foi que você começou a atuar na militância social, em defesa da Bacia, das macro-denagens. Conte um pouquinho para a gente essa história. É muito importante esclarecer para os ouvintes que a cidade de Belém foi erguida sobre oito bacias hidrográficas, que são a bacia do Tucunduba, a bacia do Una, a bacia da Estrada Nova, a bacia do Comércio, Reduto, Tamandaré, das Armas. Então, um total de oito bacias hidrográficas no sítio urbano de Belém. E valendo ressaltar também que a região metropolitana de Belém, Belém, Ananindeu, Amarituba, Santa Bárbara, Santa Isabel, é constituída por 14 bacias hidrográficas. Por que a gente está pegando o gancho das bacias, o termo? Porque essas oito bacias hidrográficas na cidade de Belém, elas, na época do ciclo da borracha, da grana, as menores bacias, pode-se dizer assim, sofrem a intervenção de macro-denagem, de projeto de saneamento, de modo a garantir o direito ao saneamento básico para aquela população da área. Isso tudo há mais de 100 anos atrás. Por aí vai, né? E a questão nossa, em particular, hoje se foca em três bacias hidrográficas no sítio urbano de Belém, as três maiores. A bacia duna, a gente está usando ela como experiência, como exemplo, de que não se deve repetir nas outras bacias o processo de urbanização que a bacia duna sofre, através da execução do projeto de macro-denagem da bacia duna. Belém são 85 bairros. Desses 85 bairros, 20 constituem a bacia duna. 60% do sítio urbano da cidade de Belém é a bacia duna. Que, na década de 1980 até 2005, 25 anos, sofreu a intervenção do projeto de macro-denagem. Um projeto que foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, LID, e custou 312,457 milhões de dólares. E que, 13 anos após a sua dita conclusão, não alcança a plenitude funcional, justamente pelo abandono da fase principal do projeto. Mais importante do que a execução é a manutenção e conservação do conjunto de obras que foi implantada nesses 20 bairros. Então, se hoje a gente está metade, 60% da cidade de Belém está sofrendo alagamentos, não pensem, como a mídia diz, o poder público, através da mídia, em notas, técnicas, criminaliza a população dizendo que a população joga lixo nos canais. Aí a gente se pergunta, enquanto morador, vítima de alagamento há mais de 13 anos, a gente se pergunta onde estão os veículos, equipamentos e maquinários que, no final da execução do projeto de macro-denagem da bacia duna, a prefeitura de Belém recebe, na gestão do ex-prefeito Luciomar Gomes da Costa, equipamentos de veículos e maquinários avaliados em R$ 21.977.619,75, que, inclusive, é objeto de uma CPI, em 2013, na Câmara Municipal de Belém. Mas, vale assim ressaltar que a bacia duna, nós temos uma dimensão dos bairros, Marco Nazaré São Brás e Malizal, constitui a bacia duna de forma parcial, e 16, que são Barreiro, Temui, Cabanagem, Castanheira, Fátima, Mangueirão, Maracangalha, Marambalha, Miramar, Parque Verde, Pedreira, a Sacramento, o Sousa, o Peléga, o Una e Valdecante. Essas são as dimensões da bacia duna. Por que Marco Nazaré São Brás e Malizal eu citei como bairros parciais? Por quê? Marco está presente na bacia duna e na bacia duna do Tocunduba. Nazaré está presente na bacia duna e na bacia da Estrada Nova. São Brás está presente na bacia duna e na bacia duna do Tocunduba. E o Malizal está presente na bacia duna e na bacia das armas. O grande divisor das águas, digamos assim, das bacias, é a Avenida Nazaré, Avenida Magalhães Barata, Almirante Barroso. Então, do nosso lado esquerdo, as águas convergem para o rio Guamá. E do nosso lado esquerdo, convergem para o rio Guamá. E do nosso lado esquerdo, as águas convergem para a Baía do Guajá. Então, Alexandre, é interessante a gente perceber que tu estás participando desse movimento todo e tem todo esse conhecimento, porque, afinal de contas, tu também és um prejudicado pela ação da Prefeitura, tu moras numa área que é a área da macro-ordenagem, da bacia duna. Aqui, Telegra, Barreiros, Cicinamento e tudo mais. E aí, eu queria que tu comentasse um pouco para a gente também como é que tu vivencia, assim como também os outros cidadãos da cidade e tudo mais. Como é que tu percebes isso? Como é que tu vive atualmente lá na tua área? Tu vê os caminhões da Prefeitura fazendo esse trabalho? Porque a gente passa por uma dificuldade tão grande como essa, e aí depois o prefeito de Belém vai até uma emissora de televisão local e aí, como fosse mágica, ele acaba colocando a culpa em quem não pode se defender, no caso, que São Pedro, no caso, relegando a culpa para outros. Então, diz aí, de tudo isso que é dito, tu percebes as máquinas trabalhando? Como é que está hoje em dia? Em que pé anda essa fase, que é uma das fases mais importantes, que era justamente a de manutenção, a de limpeza? E sim, tu pode fazer para a gente também um paralelo com as outras macro-ordenagens que estão sendo realizadas em Belém, porque a gente tem o projeto aí da macro-denagem na Estrada Nova, que também é uma novela que se arrasta já há alguns anos, desde a gestão do ex-prefeito do seu Mar Costa, que já foi criminalizado por todas as falcatruas que ele cometeu no exercício de seu mandato, e agora a gente passa a mesma situação, se não uma situação ainda pior, mais devastadora, nociva, ou pela ação, ou pela omissão do prefeito Zé Naldo Coutinho, na sua segunda gestão, e que não apresenta um plano de gestão para Belém, não consegue apresentar projetos realmente eficazes e eficientes, que tragam a solução para problemas que não são de agora. Ele vai à televisão agora, essa semana, e diz, inclusive fez um vídeo com três pessoas atrás dele, riscando um papel em branco numa mesa vazia, dizendo que toda a sua equipe estava fazendo um grande planejamento, e que depois de cinco anos na gestão do município, num município como Belém, onde a chuva é o nosso elemento característico até de identidade regional e cultural, e ele vem dizer que agora que ele vai começar a fazer esses estudos, como é que tu, que participa desse movimento, e que vivencia dia a dia, no seu cotidiano, dentro de sua própria residência, os malefícios da péssima gestão do PSDB em Belém? Como é que você percebe isso? Tanto a questão de que acontece nas ruas, quando chove, e como é que você vê a resposta do poder público em relação a essa questão toda? Matos, o projeto 1, que durou 25 anos, ele implanta nesses 20 bairros, que eu citei há pouco, um conjunto de obras ocupadas em três grandes sistemas, que é o saneamento, que é o viário e é o treinante. O sistema de saneamento, ele é constituído do abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, nesses 20 bairros. O sistema viário, ele é constituído de toda rede que interliga os 20 bairros que, antes do projeto, não eram interligados. E o sistema de drenagem, que se subdivide em microdrenagem, é toda a tubulação, toda a rede de drenagem para a captação das águas pluriais servidas, entre uns 20 bairros. E o principal, que é o mato de drenagem, 17 canais, 6 galerias e 2 compostos. Então, foram estabelecidos, para manutenção da cota de invasão desses sistemas, metas estabelecidas em três manuais técnicos de manutenção. O fato é que as pessoas confundem muito. Ah, porque na época o prefeito, não sei quem, limpava os canais. Não é verdade, não é real, é confuso. Porque naquele momento, até 2005, o que nós assistíamos, principalmente na Pedreira, era uma abertura dos canais. Canal do Galo sendo aberto, o canal Antônio Baena sendo edificado, que é completado, o canal 3 de Maio sendo aberto de modo direcionado para atingir, para escoar as suas águas no Canal do Galo. É um exemplo. Então, três manuais de manutenção e conservação desse conjunto de obras existem. Normas técnicas, que a sociedade não tem conhecimento. Fica muito no âmbito técnico. Nos técnicos da Cezã, nos técnicos da Cozampa. Então, essa omissão do poder público tentar prestar uma manutenção a esse sistema, a esse projeto, que endividou o Estado do Pará em 312 milhões de dólares, que essa dívida não tem fim, nós estamos pagando, aí provoca os alagamentos. Em 2005, só temos o primeiro alagamento onde eu moro. Mas não foi só ali na Vila Feira. A cidade de Belém, como um todo, na mesma proporção de segunda-feira, antes de ontem. E não é um alagamento por ano, não. São vários. O prejuízo é muito grande. Então, em 2007, pelo terceiro ano consecutivo, perdendo geladeira, perdendo fogão, perdendo cama, perdendo colchão, a gente se revolta, eu e uma moradora, e procuramos o Ministério Público do Estado do Pará, através da 3ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Pará, e se efetua uma denúncia. Denúncia essa que não foi fácil. Sete meses depois é que ela foi acatada e transformada em uma ação civil pública ambiental que tramita na 5ª, hoje, 10 anos depois, está tramitando na 5ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Pará, da comarca de Belém, perdendo, da comarca da capital, em que a Prefeitura, a COSAMP e o próprio Estado do Pará são os réus pela obrigação de fazer a manutenção técnica desse conjunto de obras, à luz dos manuais técnicos, bem como dar continuidade às inúmeras obras de microdenagens perdentes na Bacia do Una. Como você coloca, o mesmo modelo de projeto urbanístico, atrelado ao capital, está se reproduzindo na Bacia do Tucunduba, na Bacia da Estrada Nova, no prolongamento da Avenida João Paulo II, na duplicação da pista de enrolamento da Avenida Perimetral. Aí a gente já sai um pouquinho da discussão do alagamento na Bacia do Una, mas nós estamos mostrando que a cidade toda está em caos, independente se o projeto é de Mato Denário ou que tipo de projeto for urbanização. Em nome da melhoria da qualidade de vida, pessoas estão sendo remanejadas de suas casas para receber um cheque, um auxílio-aluguel e vivem ao Deus dará. Então, é muito fácil para as autoridades chegarem lá na televisão e dizerem a culpa é de São Pedro, quando na realidade a gente sabe que por isso mesmo, por Belém, se é uma cidade onde o índice geométrico é muito alto e estamos a quatro metros abaixo do nível do mar, é que acontecem esses projetos caríssimos, mas que não atingem a sua amplitude funcional em função do abandono do próprio poder público, que não pode ser de forma acidental. Então, quando tu me perguntas como é que a gente age diante dessa situação calamitosa, causadora de sofrimento, transtorno, desprezo de materiais e danos de ordem moral, é pedir a Deus, pedir a São Pedro que cesse as chuvas. Porque a gente também, em 2007, efetua no Ministério Público, na quarta promotoria de direitos constitucionais fundamentais de defesa do patrimônio público e moralidade administrativa, o desvio dos veículos equipamentos imaquinários destinados à manutenção. Então, na realidade, o que acontece na bacia do Una? Paralelo à população que está jogando lixo, porque nós não temos que jogar? Nós não temos coleta, porque nós temos coleta de... Na realidade, a prefeitura é que vai lá e faz pontos de depósito de lixo. Entendeu? Quem está quebrando os guarda-corpos na bacia do Una, nos canais da bacia do Una, não é a população. É o equipamento inadequado, porque o projetado, o equacionado, dimensionado para fazer serviço, até porque ele não tem lixo nas marginais dos canais. É a própria prefeitura que cria essa situação para facilmente se isentar da responsabilidade da manutenção do projeto que foi considerado pelo BID, a maior reforma do Banco da América Latina. O BID que está dizendo, olha como é que o Poder Público Municipal e Estadual, porque ele é um toalho final, tratam dessa questão que envolve 600 mil pessoas, aproximadamente, nos 20 bairros. Então, a gente denunciou, existe uma ação civil pública ambiental, tramitando há 10 anos na Justiça, e uma tendência, uma falta de posicionamento do Ministério Público que não ajuizou uma ação de improbidade administrativa. E agora temos a participação do representante do Comitê Popular Urbano, Augusto César, é com você. Boa noite. Ouvindo o companheiro, o amigo Alexandre, e permitir uma comparação, está vendo essa tragédia em Barca Arena e a tragédia em Belém. Enquanto que o presidente da LEPA e o representante do governo estão se preocupando em proteger a a nossa Samarco, no caso, a empresa norieguesa, que extrai, que produz, que extrai a bauxita e deixa a tragédia. O Estado, e se antecipa em defender os interesses privados, em contrapartida, vira uma lesma para atender um cidadão que constrói a história dele aqui em Belém do Pará, que é o, não só o Alexandre, como os moradores dos 20 bairros que compõem a Bacê do Luna. É uma coisa lamentável que aqui, aqui Estado, o Estado do Pará chega. Porque o governo estadual e a prefeitura, ela praticamente negligencia o seu papel constitucional em atender a qualidade de vida para a população. Em contrapartida, é praticamente o leão para atender os interesses privados, como, por exemplo, da IDRO. É importante colocar isso porque, enquanto que pagamos com o nosso suor, essa farra toda, a IDRO e essas grandes empresas têm perdão de milhões. e assim como o impresso do BID, que é em bilhões de dólares, e que cada paraense vai pagar pela essa reforma urbana, a reforma da Bacê do Luna, e os objetivos era combater uma doença que só afeta a pobre, que é a barriga d'água. Não, escritossomose. Os bairros da Sacramenta, do Barreiro e do Telébio, segundo o Instituto Helano Chagas, são edêmicos. São edêmicos, escritossomose, que deveria ser uma doença em peça de museu. Mas, esse recurso que foi utilizado para evitar as embaixadas de Belém, que o meu poder público só teve olhos para atender as populações que moram nos bairros centrais, e esquecendo aqueles trabalhadores que moram na Pedreira, no Guamá, na Terra Firme, que todos sofrem com a precariedade e com a falta de saneamento. E só para reforçar aquilo que tanto o Governo Estadual quanto o Governo Municipal não cumprem os seus papéis constitucionais. Eu peguei um trecho do capítulo 2 da nossa Constituição Federal sobre Política Urbana, que, no capítulo 162, diz o seguinte, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Municipal, que é a Prefeitura, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tentou no objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Ora, nesse último, nessa última chuva que ocorreu na segunda-feira, veio o senhor, meu gestor, colocar a culpa em São Pedro. Na verdade, está se exibindo da sua responsabilidade. E eu pergunto, aonde está o Ministério Público que deveria atender a coisa pública? E vai ter que esperar uma tragédia sem ocorrer para depois fazer algo? É isso aí, meu querido Augusto César. Participação aqui representando o Comitê Popular Urbano. Bem, como eu já disse para vocês, vocês podem ligar aqui para a gente, para o telefone, que é o 98338-9044. 98338-9044. Nós também estamos em transmissão ao vivo, através do Facebook. Você também pode ir lá no Facebook, curtir, compartilhar e, acima de tudo, fazer o seu comentário. E agora, no programa Interferência Pública, aquilo que nós mais amamos, a interferência do público, chegou aqui para a gente uma mensagem. Essa mensagem veio da nossa querida Vanessa Palheta Oliveira. Ela mandou uma mensagem aqui pelo Facebook e agora nós vamos ouvir. Boa noite. Também precisamos lembrar dos conjuntos habitacionais, né? Que onde o Zenovo passou, fez algumas obras somente em uma rua principal e as outras ficaram de fora. Isso é excluir mais ainda e acaba jogando os próprios moradores uns contra os outros. Porque uns acham que foram prestigiados, outros não. E é isso que ele gosta de instaurar. É confusão, é revolta, a pessoa está em um estado de abandono, desesperança. Isso é muito triste, né? Esse processo de implementação em conjuntos habitacionais, ora, o que é público, as prefeituras, os seus gestores, desde a concepção até a execução da obra, ela tem que conversar com o morador. Até porque os técnicos ou a utilização do recurso público, que deveria atender a todos, não é ouvir nem a população e acaba contemplando o direito ao saneamento. E esses gestores, eles acham que passar uma porra de asfalto na pista é fazer saneamento. O que eles fazem é um serviço eleitoreiro. Porque nós sabemos que saneamento, só se faz saneamento com água potável, o trabalhador tem que pagar 100 reais para comprar água que nem sabe se é água mineral. garantir ter o tratamento do esgoto e a Cozampa, ela investe muito pouco, pouquíssimo, no tratamento do esgoto, no tratamento do esgoto aqui de Belém. Praticamente, o rio Guamá e a Bahia Guajará, elas são verdadeiros depósitos de fezes, de restos fisiológicos da população de Belém. A questão do lixo, que é fundamental, quantos trabalhadores no Guamá, na terra firme, no marco, são vítimas de hepatite, são vítimas de leptospirose. Por quê? O aumento do lixo, ou melhor, com a falta do plano municipal de resíduos sólidos, faz com que o prefeito vá, vá na emissora amiga e colocar a culpa no São Pedro. Ele prefere ficar no gabinete, sentindo acionado, do que conversar com os moradores. Ora, na lei orgânica do município de Belém, ela contempla a organização descentralizada nos distritos. Mas essa gestão, assim como a gestão do senhor já tem, só está preocupada em concentrar poderes para oferecer para os amigos e não garantir políticas públicas para todos que moram em Belém, todos que moram nos outros distritos. E não esquecendo a última, que é a gestão da drenagem das vias. Esses quatro são as premissas de saneamento básico. Não se faz saúde pública sem saneamento básico. E quando eles fazem essa questão de um vizinho brigar com o outro, é para justamente dividir. Quanto mais o trabalhador, quanto mais os moradores nas bairros periféricos se terminarem, é melhor para a gestão, porque aí não vai ter população para fiscalizar. Recentemente, esse gestor mandou para a Câmara de Vereadores o plano plurianual, sem nenhum veto, onde a Prefeitura vai gastar, em previsão orçamentária, na ordem de 3 bilhões de reais. dinheiro esse, que daria para garantir assistência social, que daria para garantir educação, estruturar melhor, não só os equipamentos públicos, mas pagar melhor os servidores. Assim como os moradores de Belém sofrem com alagamento, não podemos esquecer que os servidores de Belém, que também sofrem com alagamento, sofrem com a postura criminosa de receber ainda, um salário base, R$ 788,00, que é o salário mínimo de 2015. Ora, isso é um ataque duplo ao direito do cidadão, do trabalhador. Então, comentando a sua pergunta, a melhor forma de superar isso é superar as diferenças e encontrar caminhos para justamente responsabilizar aquelas pessoas que devem ser responsabilizadas, que são os nossos vereadores, que são 35 vereadores e o atual gestor, que governa essa cidade como se fosse a casa dele. Isso sim, Vanessa Alexandre. Isso sem contar com o papel de fiscalização do Ministério Público. Como é que uma obra dessa magnitude, desse impacto, que vai causar reflexos negativos, coloca os vizinhos, digamos assim como você cita, para brigar e, na realidade, se prevalecendo de uma situação. Por quê? Porque a população é leiga. Para isso, tem as câmaras técnicas do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, em que vá lá e fiscalize, para que não aconteça isso como é. Olha, é um exemplo, não só de Marco Denage, mas a Avenida Perimetral. Ela está sendo terraplanada e duplicada a pista de enrolamento. E ali, no projeto inicial, ali moram pessoas, ao longo da avenida, próximo da Universidade até a... Como é que se diz? A Eletronorte ali é bem condensada, muita gente morando. Quer dizer, como é que um projeto dessa magnitude não prevê que existem pessoas ali, que as casas vão ficar lá embaixo? Não tem. Aí, a gente se questiona enquanto vítima desta cidade, morador desta cidade, que você citou a questão dos moradores, que muitos se beneficiam, é a vaidade humana. O sistema cria agora o Macau, Comissão de Acompanhamento da obra, que é acompanhamento. E o morador leigo, vaidoso, se sente o dono da... Mentira! Está sendo iludido. O que nós temos que questionar é a ausência dessas câmaras técnicas para fazer o acompanhamento dessa obra. Agora, ele vai ser acompanhador da obra, mas ele não tem como, ele não sabe, cálculo, não sabe. Não é papel dele, é papel de quem está promovendo essas obras, esses grandes projetos que visam a melhoria da qualidade de vida dessa forma. Então, é fazer frente, sim. A gente sabe que o Ministério Público, ele não julga, mas ele fiscaliza. Ele fiscaliza. E o papel dele é defender o interesse público. Quer dizer, criam uma situação, forjam uma situação, criam dificuldades para atender facilidades. E, com certeza, quem vai morar ali, nessas áreas que estão sendo beneficiadas, é o capital. É para atender o mercado do capital, o mercado do capital imobiliário. É isso aí, empresário Alexandre. Eu estava dando uma olhada aqui na internet, né? Afinal de contas, ontem ficou muito famoso o vídeo aqui de um camarada que fez... Vamos ouvir. Meu nome é Alice Bittencourt e eu falo diretamente do bairro da Pedreira. O Brasil com a cara do futuro é um Brasil com seu alinhamento básico. Mora que água é essa! Mora que água é essa! Eu sou uma sereia! Pode contar! Mora que água é essa! Então é isso aí. Você ouviu aí o vídeo que fez muito sucesso... Mora que água é essa! Mora que água é essa! Mora que água é essa! É isso, o vídeo que fez muito sucesso ontem nas redes sociais aqui de Belém, justamente fazendo uma crítica bem humorada a toda essa situação na qual a população de Belém se viu armada desde a última segunda-feira. Então, quando eu fui dar uma olhada nesse vídeo, para passar a informação aqui para vocês e tudo mais, eu acabei vendo outros vídeos, porque o prefeito foi até a rede local de TV, a TV Liberal, vocês sabem, todo mundo viu ontem ele lá, tentando se defender. Então, o prefeito de Belém, o Zenaldo Coutinho, foi até a televisão, a rede liberal, para tentar se desculpar, para tentar limpar um pouco a barra dele, usando esse meio de comunicação, que é um grande aliado seu desde o tempo das campanhas eleitorais e agora também na defesa dele e desse projeto, que na verdade não é um projeto dele, é um projeto de um partido. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de forçar em cima das pessoas, porque elas são apenas peças dentro de um sistema maior, a gente tem que atacar, realmente somos símbolos. Então, a TV Liberal, junto com o PSDB, vocês sabem, estamos sempre juntos nessa. E aí ontem ele foi lá para a TV para dizer que foi pego de surpresa por toda essa situação que está acontecendo, isso depois de cinco anos de gestão. E muito interessante é que existe esse vídeo, que fez muito sucesso ontem, da sereia da pedreira, também fez muito sucesso um vídeo popular sobre o Uber, carroça, a carroça Uber também. Mais interessante ainda foi perceber que existe um vídeo que é do ano passado, você pode encontrar esse vídeo lá na internet, que é o vídeo da Peppa. A Peppa tomando banho no canal de Belém. Isso da Peppa foi em 2017. No entanto, você encontra outro vídeo também com o título de Chuvas provocam alagamentos nas ruas de Belém. E esse vídeo, onde essa senhora faz a sua denúncia, é de dois anos atrás. Ou seja, há muito tempo, essa situação vem se repetindo de forma recorrente na cidade de Belém do Pará, esse ano, ano passado, ano retrasado. É uma questão que já perpassa aí desde também a última gestão, não conseguiu dar conta aí. Então, não tem essa desculpa. A gente realmente percebe que não tem essa desculpa de que está conhecendo Belém agora. Inclusive, é muito interessante perceber que ontem o Zenaldo foi no Liberal 1ª edição. E por conta disso, ontem, não teve o quadro Desaparecidos. É, o Desaparecido realmente decidiu aparecer, né? Deu as caras aí. E aí, por conta disso, acabou nem tendo o quadro Desaparecidos ontem lá na TV Liberal. Por conta do Aparecido que foi lá tentar explicar as mazelas que tomaram conta da cidade de Belém do Pará. Voltando aqui para o nosso assunto, então, Alexandre, a gente já percebeu nessa nossa conversa que você já tem aí também o Augusto, nosso camarada do Comitê Popular Urbano, já tem aí uma história de longa data na defesa da população da capital paraense, lutando também pela manutenção dos canais aí, dos projetos de macrodrenagem que estão sendo realizados em nossa cidade. Então, a gente já percebe que você já há um tempo vem convivendo com essa situação, vem lutando também, a gente vem acompanhando a tua luta. Então, eu queria saber agora nesse nosso bloco, nesse nosso quadro, quais foram, assim, faz um pouquinho para a gente, só para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte que está em casa, no seu trabalho, ligado aqui na frequência da comunicação para essa dania, entender um pouco a tua via cruzes. Tenta, assim, fazer um retrospecto para a gente aí, um balanço, de quais os órgãos aonde você já foi e tentou pedir a orientação e tente também explicar para a gente o que aconteceu. Deu certo? Deu errado? Você foi bem recebido? Você não foi bem recebido? Ficaram na defesa da gestão municipal? Fale um pouquinho para a gente, porque, assim, eu acredito que tem muita gente indignada aí em Belém do Pará que está ouvindo a gente e que também pensa assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir na Defensoria Pública, eu tenho que ir no Ministério Público, eu tenho que ir até a OAB. Fale um pouco para a gente, assim, compartilhe um pouco com o nosso ouvinte um pouco dessa sua experiência, um pouco dessa sua trajetória de luta em defesa aí da população de Belém. Então, em 2005, nós sofremos o primeiro, digamos assim, o primeiro alagamento após a conclusão da obra de Marco de Anastro da Bacia do Mundo. Quando a gente diz o primeiro alagamento, é porque, de 1993, a obra chega a Antônio Paenna, ali, entre Perlmirano e Marquês de Erval, o pessoal vizinho da Unão, ao 5K7. Então, de 93 a 2005, se percebeu o seguinte, como foi a abertura dos três canais, foi estabelecida uma cota de vazão, largura e profundidade. Então, não levamos um tempão sem sofrer alagamentos. Então, abriram, executaram o canal e não deram manutenção. Por quê? Naquele momento, a prefeitura de Belém era uma prefeitura de esquerda, era o PT que estava na gestão. E quem estava no gerenciamento da obra era o senhor Almeida Gabriel, depois passou para a mão do senhor Simão Jatento, que pegaram esses equipamentos que foram adquiridos com recurso do vídeo e não repassaram para a prefeitura, de modo que inaugurou a obra, começa logo a manter e conservar. Então, em 2005, quando a prefeitura de Belém recebe finalmente esses veículos e famílios rematinados para a manutenção e conservação desse conjunto de obras, já havia um passivo muito grande. Os canais estavam completamente assobeados. Daí, se contar o primeiro alagamento a partir de 2005. Treze anos consecutivos, e cada vez mais em proporções muito maiores. O que a gente faz? A princípio, mobiliza os moradores da Vila Freitas, eles moram na Vila Freitas, e a população daquela circunvizinhaça, daquela quadra, vítima de alagamento, formalizamos uma vaga assinada, pedindo ao então prefeito do senhor Marvões da Costa, prefeito que recebe a responsabilidade na manutenção e conservação do conjunto de obras, do compromisso de dar continuidade nas inúmeras obras pendentes de microdrenagem na Bacia do Mundo, pedindo providências. Não entenderam. Parece que as pessoas não leem, e nós colocamos tudo bonitinho, explicando que é uma obra pendente, que é a maior reforma com a banda da América Latina, que foi para as matrimenagens, anexão de fotografias, do prejuízo. Imagina um vaso sanitário aberto, a lâmina d'água marcar a tampa e o assento. Isso em 2005, porque a chuva de segunda-feira, agora, dia 26, a lâmina d'água cobriu a torneira da pia de lavar louça na minha casa. Isso não é novidade. Eu já esqueci isso em 2013, em 2016 e agora, em 2013. A lâmina d'água está cobrindo a pia de lavar louça na cozinha. Por aí, tu imaginas o nível, o grau do prejuízo. A água passa da metade da porta da geladeira. É a terceira geladeira. Então, eu evito um pouco falar sobre essa situação, porque é muito constrangedor. Eu sempre comento o seguinte, o meu problema não é material. Eu não sou, não é deboche, não. O meu problema é a incerteza, é moral. Até quando tu vai ficar nessa incerteza? Entendeu? Como a chuva da dessa, depois, as portas ficam empenadas, não fecham a porta. Eu não tenho sofá. Eu vivo assim, desabrigado, desalojado. Meu quarto, eu entro de frente, saio de costas, porque é tudo. É fogão, é televisão, é roupa. O guarda-roupa já dançou, a tua roupa fica toda acumulada dentro do estátio, lavada para prevenir de um ser pego de surpresa. Mas, voltando, a gente procurou, a princípio, primeiramente, a Prefeitura Municipal de Belém. Para aprender que, se é um prefeito, não adianta passar para o secretário. O secretário, que assume as secretarias, o compromisso dele é com a campanha. deveria ter um técnico lá, a gente, a CESAM, um engenheiro civil ou sanitarista. O cara, um dos últimos que eram lá, o delegado de polícia, a devocada. Entendeu? Aí, tu não tens como. Não tem como fazer esse enfrentamento. Fala sério, né? Então, a gente, naquele momento, se dirige à Prefeitura, várias vezes, e não consegue. Aí, sim, nós deu o respaldo de chegar ao Ministério Público em 2007 e efetuar denúncia. Uma denúncia que a gente não conseguiu efetuar de forma plena. Por quê? Se há alacamento na Bacia Luna, primeiramente, porque está sendo descumprida as normas técnicas dos três manuais. E, segundo, o G.I. com os equipamentos e maquinários, dragas, escavadeiras hidráulicas, gigantescas. O Canal São Joaquim, lá na Maracangalha, entendeu? Valdecães, Parque da Marambara e de Luí, que deságua no canal, ele deságua no Canal Luna, que deságua na Bahia do Guajará, ele tem 90 metros de largura. Projeto 1, na década de 80, ele retifica. Só um exemplo. Retifica o Canal São Joaquim, assim como retificou o Canal do Galo e todos os outros. Certo? Uns ele meteu concreto, outros não. Retifica. Hoje, você passa, você passa para o aeroporto e observa o seguinte, a drenagem, ela continua, serpenteando entre um assoreamento e outro. Aí, depois, é só um exemplo. Veja, o Canal São Joaquim, a cara principal da Bacia do Luna. Depois, ninguém sabe por que, que aqui, na Governador, perdão, na Margarina de Barata, com a Nova de Janeiro, esquina do museu, é parte alta. Vocês já viram como é que fica aquilo ali? Quer dizer, se a montante está alagando, está obstruída, imagina a juzante, que é para onde derivam todas as águas. Quer dizer, por que o montante, a parte alta está alagando? Porque a parte baixa está soleada. Então, a gente procurou, na moral, digamos assim, chegamos ao Ministério Público e fechamos a denúncia. Olha, passou a alagar nossas casas após essa intervenção. Que intervenção, a promotora nos pergunta? Eu não sei, ela é promotora de meio ambiente. Ela conhece a doutrina, o direito, mas ela não conhece a engenharia. Está certo? Aí fica difícil. Aí se ajuiza uma ação civil que precisa ser acompanhada, a população interessada, a vítima, é leiga, aí começam a bater de porta em porta. Então, eu bati a primeira porta, foi a OAD, pedindo apoio da ordem, sem entender. Mas entendendo o seguinte, bom, aqui deve ter alguém que vai pensar que a gente está pedindo apoio no sentido de monitorar o matamento do processo que nós sabíamos que ele ia ser protelado. Nós estamos denunciando o próprio poder público constituído, são os réus. E a gente procurou a OAD, procuramos a Sociedade Paraná e Defesa dos Direitos Humanos, procuramos a Igreja Católica através das SEBs e da CNBD, procuramos a União Nacional por Moradia Popular, pelo nosso entendimento, a moradia está comprometida. Sem manutenção, alagamento, eu não tenho qualidade de vida digna. A minha casa está habitação zero. E um projeto que foi considerado pelo IPIT como maior reforma urbana da América Latina, porque ele visou o saneamento básico, a renovação urbana e a promoção socioeconômica. Nada disso atingiu. basicamente, por uma besteira, quer dizer, não dá uma novenção na obra. Então, a gente percorreu várias instâncias. Hoje, dez anos, depois de muito questionamento de pedir apoio, conseguimos, em 2016, oito anos depois da ação ajuizada, que a OAB se habilitasse como parte desta ação na condição de amigos escure, é um termo latim, que significa amigos da corte, e que ela está lá. Porque o Ministério Público ajuizou, mas o Ministério Público promove uma palha em benefício. As declarações da promotoria de meio ambiente é sempre a mesma. Não, a culpa é porque a população está jogando o início, mas o doutor, o doutor Raimundo Moraes, que é o promotor de meio ambiente, onde estão os maquinários? Não é com a extra-promotoria, é com outra promotoria de propriedade administrativa. Aí, a gente chega nessa promotoria e ninguém te atende. Aí, finalmente, nós também batemos na porta da defensoria pública numa forma de fazer esse processo, dar visibilidade para esse processo, fazer pressão, e nós não somos de imediato atendidos, não. Custamos. Foi preciso recorrer à Comissão de Assistência Comunitária e Moradia da OAB, o doutor Pedro Cavallero, que peticionou ao defensor público do Estado do Pará, o defensor geral, em que realmente atendem a gente através do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, a doutora Annelise. Então, a gente chega lá, conta toda a nossa história, fizemos uma apresentação em slides, colocando as dimensões, porque é muito complexo mesmo. E hoje, finalmente, a Defensoria Pública se habilita com mitos consórcios. é outro termo atípico da doutrina do direito, que significa que está ali para acompanhar e fiscalizar as decisões e argumentar em benefício da sociedade. Porque a ação civil pública, somos seis pessoas que denunciamos. São seis pessoas autoras da denúncia, mas a ação civil pública não é nossa. Quem ajuizou foi o Ministério Público, não fazendo mais do que sua obrigação. mas sem pressão popular, a nossa maior dificuldade enquanto membro da frente dos moradores prejudicados da Bacia do Mundo, quiçá, moradores prejudicados das bacias hidrográficas de Belém, as oito bacias, porque não pensem que uma bacia, um exemplo, uma bacia trabalhada noutra época, num outro conceito, num outro padrão de engenharia, que é a bacia das armas e a bacia do Tamandaré. Não pensem que lá essa população não sofre, alagamento sofre, mas desconhecem. Geralmente, são pessoas que viram comércio, não tomam uma atitude, mas a nossa dificuldade mesmo é sensibilizar essas entidades fiscalizadoras, não é só o Ministério Público. Tem várias entidades, a Secretaria Municipal de Ambiente, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, todas elas. Agora, quem são esses titulares? Uma pessoa indicada, de um grupo que aí está há 16 anos no poder que você não tem como. Como é que a sociedade vai? Aí tem morador que me causa indignação, tem morador que assume esse discurso. Meu vizinho fala para mim, olha, deixa eu ter que ver que Belém são quatro metros abaixo do nível do mar, doido aí, você se fica revoltado. E se tu não percebes que justamente por ser, estar abaixo dos quatro metros que eu não sei, eu não sou técnico. Não, amiga aqui, geógrafa, esqueci o nome dela agora, fez uma participação aqui, ela diz até que o prefeito ia estudar, ela é formada professora de geografia que diz 40% abaixo do nível do mar, nem a cabeça dele fica para fora. então é por aí, a gente desconhece, a sociedade precisa se apropriar, não precisa ser engenheiro do povo, eu não preciso ter curso superior para dizer que a minha casa está lavando, aliás, não é só a minha casa, então a nossa dificuldade é essa, é mobilizar a população da cidade de Belém para fazer os seus enfrentamentos de acordo com cada grau de prejuízo e devolvendo sempre o troco na mesma moeda. A maior reforma urbana da América Latina, exatamente o que eu digo, é a maior reforma urbana da América Latina. Olha como é que ela está sendo tratada, pelo próprio grupo, pelo próprio grupo no poder, que em nome da melhoria da qualidade de vida são os maquinários, não cumprem as normas técnicas dos manuais e mais, Márcio, a gente sabe que na Bacia do I, o Estado do Pará foi o gerenciador através da Cozampa. Hoje a conversa é privatizar a Cozampa. A Cozampa é ré, ela tem obrigação na manutenção, ela tem papel importantíssimo na manutenção e conservação desse conjunto de obras da Márcio Lenaz da Bacia do I. Ela é responsável pelo esgotamento sanitário, um esgotamento sanitário precário, porque nós implantaram em alguns jogadores dentro dos 20 bairros uma rede coletora, mas essa rede coletora converge para a rede de drenagem, ou seja, para os 17 canais ou para as 6 canarias e converge para a Baia do Guajará de janeiro a janeiro, que a água da Baia do Guajará alimenta o rio Guamá que abastece o Polônia em água preta. Isso é uma forma de a gente questionar, não está previsto na ação civil pública, mas é importantíssimo. Então, quando se dá um transbordamento na rede de drenagem urbana, água pluvial inservida, adivinhe o que volta para dentro das nossas casas ou o povo. E a Cozamba quer cobrar 60% na fatura, em multida na fatura, 60% do valor do consumo de água a título de esgotamento sanitário. Que esgotamento é esse que é quando chove o canal transborda e os dejetos retornam para dentro das nossas casas. Isso sem contar, sem considerar, aqui onde eu moro, eu moro no Antônio Baena, Pedro Miranda e Martins de Arnaldo. Sou vizinho da Unama. Então, ali, são o canal Antônio Baena, o canal 3 de Maio convergindo para o canal do Galho. Bom, nós estamos cercados nessa parte por seis hospitais. A Santa Casa, que é vinha aqui na esquina, o Plano Socorro, e isso aqui pela Bernal do Pouco, em direção a Pedro Miranda. Na 9 de Janeiro, nós temos o Hospital Amazônia. Na Umaitá, nós temos o Hospital Saúde da Mulher. No final da Marquês de Erval, nós temos o Hospital Gaspar de Ana. E, 9 de Janeiro, o Hospital Amazônia. E, Castelo, com Domingos Marreiro, o Hospital Geral da Unimédia. São seis hospitais que convergem as suas águas, a sua drenagem hospitalar, sanitária e de águas servidas para o sistema. Então, mais acrescido ainda a falta de tratamento de esgoto sanitário, eu estou falando, isso é uma vacina, mas a cidade de Belém toda. O Instituto Trata-Basic diz que nós somos seis, Belém só tem seis por cento. Quer dizer, seis por cento, mentira, tem coleta, porque esses seis por cento, ele é direcionado para um emissário que fica lá onde ficam as concortas do Único Jacaré na Globo Bernardo. E esse emissário vai emitir essas fezes que foram coletadas dessa parte da cidade, que é seis por cento, vai direto para a Baía do Guajará desaguar na frente do mosqueiro. Então, não acreditem na TV Liberal, entendeu? Quando ela lança a pesquisa da bauneabilidade em Coracia ou teve mosqueiro, isso é mentira, entendeu? É mentira, porque está convergendo, no caso da Bacia do Una, na Bacia das Armas, na Bacia do Comércio, essas quatro bacias estão convergendo direto para a Baía do Guajará. E como no Belém não tem saneamento, não tem tratamento dos foros sanitários, fica essa deixa para os ouvintes, vamos reagir, vamos bater na porta do Ministério Público, olha, improbidade, estão cobrando, 60% do título de esgotamento sanitário e não tem tratamento. São as ETS, Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário. Só tem uma na Bacia do Unido, entrecária, está funcionando na Marambaia, na Tavares Baixos, do lado do antigo Roja Iamara. É importante nós estarmos presentes para fazer essa cobrança. E vamos ao Ministério Público, vamos marcar, é só ligar aqui para o Max pegar o telefone, a gente faz, vamos fazer um movimento, um movimento urbano, independente se nós somos reino, se nós somos pais de Sandu, se nós somos católicos, se nós somos protestantes, se nós somos espíritas ou umbandistas. Nós todos estamos dentro, eu não digo nem do mesmo barco, do mesmo rio, a Lagoa, a cidade de Belém, não é só a Bacia do Unido. Não acreditem nesse memezinho que a defesa civil, com a nova marca da Prefeitura, está dizendo, olha, não passe na esquina tal, mentira, se eles estivessem preocupados com a situação da população de Belém com relação ao saneamento básico e segurança, eles davam manutenção no projeto de marco-denagem da Bacia do Una e não deixariam repetir esse mesmo processo nas outras bacias hidrográficas, que é Tucunduba e a Estadanova. Está inconcluso, nunca conclui o projeto de marco-denagem da Bacia do Tucunduba, às vezes vai lá, todo mundo dentro da A. E a TV Liberal, através daquele calendário JL, é uma moralidade, é uma moralidade, criminalizando a população. A população vai lá que aparece na televisão, a repórter também faz isso, todas elas, são neutras, não estão sendo neutras, então é legitimando esse discurso hipócrita, de dizer que a população é a grande responsável pelo alagamento da cidade porque joga nisso nos canais. Eu sempre questiono o lixo boia, as garrafas pet, os sacos básicos nos canais, adentro das nossas casas, porque dentro não sabe de onde é. O que está causando o alagamento é o assoreamento e a obstrução dessas galerias e dessa microdrenagem, da drenagem da cidade de Belém como um todo. É isso aí. Esse é o programa Interferência Pública, hoje com participação muito especial aqui do nosso camarada Alexandre Costa. Eu quero aproveitar agora então o momento e mandar um grande abraço para todo mundo que está ligado aqui na nossa programação, que está participando através do WhatsApp, através das nossas redes sociais. então eu aproveito agora para mandar um grande abraço aí para... Ok, ok. É isso aí. Então um grande abraço aí para a nossa amiga Leila Rosa Palheta, que está desde o início aí ouvindo a nossa programação. Um grande abraço também a Maurício Leal Dias, que também tem uma grande trajetória aí de luta em defesa da população de Belém, em defesa da cidade e do nosso patrimônio. Também temos a participação, tivemos ao vivo aqui em nossos estúdios, com a participação da nossa querida Vanessa Palheta Oliveira. Um grande abraço também para Beatriz Aviz, um grande abraço aí para Jardel Jackson, que se não me engano faz parte do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. E um grande abraço também para o nosso amigo jornalista, promoter de eventos, Márcio Araújo, que também está com a gente nessa frequência, acompanhando aqui. Então vocês perceberam que agora nessa última uma hora aí de programa Interferência Pública, nós tivemos aqui informações de extrema importância para você que vive em Belém, que mora em Belém, que ama essa cidade, que pretende cuidar muito mais dessa cidade, e entender também de uma forma mais clara, sem distorção, sem manipulação das informações, realmente, o que está acontecendo na cidade de Belém quando chove. Agora nós vamos voltar aqui com a participação do nosso camarada Augusto César, que vai fazer a sua intervenção final, mandar o seu abraço também aí para os participantes, depois a gente volta com o nosso camarada Alexandre Costa, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Web e da AdMídia, comunicação para a cidadania. Obrigado, Anjo. Fazendo um exercício de memória sobre a reforma urbana, sobre a macro-drenagem da Baciluna, e fazendo os cálculos, ora, esse grupo que governa tanto o Estado do Pará quanto a Prefeitura, na verdade, quem governa o Estado do Pará, governa o Estado há 22 anos. O ex-governador homem-gabriel vive praticamente em 94, sendo uma esperança em relação ao outro oponente, que é hoje o atual senador Jário Barbário, vive-se com uma esperança. Só que nós sabemos que, por exemplo, a eleição de 98, garantia a reeleição do seu homem-gabriel, foi financiado, foi uso, foi uso eleitoral do, da, a ser do Lula, com a questão do aterramento, dos aterramentos das, dos quintais, tornando o preço dos aluguéis do terreno caríssimos, fazendo com que aqueles moradores ao longo da bacia do Lula tivessem que vender a preço de banana, tanto é que o bairro do Marizal, após a intervenção da bacia do Lula, se viu um boom da especulação imobiliária. Não só, não só o Marizal, com o próprio telégrafo, o próprio bairro da Pedreira, e nós estamos vendo agora, há uns três anos, a margem, a margem do, da rodovia do Augusto Montenegro, uma, o avanço da especulação imobiliária, porque tudo isso, fruto dessa reforma urbana, que não visou o direito à cidade, mas sim o direito à especulação em cima do solo urbano. E o senhor, o senhor, Simão Jateni, ele também surfou os recursos da macodrenagem. Por que nós falamos isso? Porque, praticamente, a venda da celpa e a macodrenagem da bacia do UNA, e mais as obras paraólicas que a gestão do PSDB, a nível estadual, fez para enganar a população e oferecer ao capital mão de obra barata, e com mais facilidade de circulação de capital, de recursos, mas, desde, nesse ângulo, as condições básicas da população, que é saúde, igualdade, é drenagem, é serviços públicos de saúde. Ora, ontem, peguei uma matéria jornalística, que é do dia 31 de janeiro de 2018. Ora, então, eu não tenho no mês de fevereiro, só para concluir aqui, que foi a demissão do jornalista aí, com o Fosseca, porque eu não estava conseguindo fazer com que a popularidade do Zernaldo subisse. mas, poxa, como você vai esperar uma gestão que não se comunica com o munícipe que mora não só em Nazaré, mas que mora no Bengui, que mora no Guamá, que mora e outra coisa, Belém, além dos belenenses pagar os financiamentos da reforma, da da Tassia do Mula, do Tucunduba e da Estrada Nova, virá mais uma outra pancada, que é da Mata Fome. Ok? Assim, só para concluir. Então, são quatro bacias que a Prefeitura ou o governo estadual estão se mobilizando, só que a participação popular não é efetiva, porque todas as audiências públicas públicas que é chamado salvar os amigos. Na verdade, essa gestão do PSDB é a gestão dos amigos, porque políticas públicas para o trabalhador não são inexistentes ou insuficientes. Ok? Só acrescentando, Márcio e Augusto, o financiamento do projeto de máquina na Bacia do Muna foi parte, a maior parte foi o Estado do Pará. A contrapartida supera o valor do endividamento junto ao Banco da América do Desenvolvimento BID. E para se dar esse endividamento do Estado do Pará junto ao BID, foi exigida uma avanista, que foi a União, certo? Através do orçamento da União, do BNDES, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Então, esse investimento, até hoje, o Estado do Pará continua, nós, o povo paraense continua pagando, né? este endividamento. E falando ressaltar que em função da nossa denúncia que gerou a ação civil pública ambiental, então, uma forma de ganhar em tempo, o promotor, o atual promotor de meio ambiente, há uns dois anos, três anos passados, propõe um acordo, né? Ele chamou os réus, ele pode promover porque ele é parte, né? Ele que, o Ministério Público é que é o autor. Então, ele chama os réus, Prefeitura, COSAMPA e o próprio Estado do Pará, então, perante ao meritíssimo senhor juiz, propõe um acordo, um TAC, né? que é o termo de acordo circunstancial, alguma coisa nesse sentido. Que, né? A Prefeitura disse o seguinte, propondo, porque quem financia também a macrodenagem, parte da macrodenagem da Bacia da Estrada Nova, é o próprio banco, o BIT, o mesmo banco, a mesma equipe, né? Então, tem o Promadem 1, 12 e 3, e assim sucessivamente, que é o projeto de macrodenagem da Bacia da Estrada Nova, Promadem. Então, este Promadem 2, está prevendo recursos do BIT, remanejamento, remanejar recursos do BIT destinado à execução da macrodenagem da Bacia da Estrada Nova, de modo a revitalizar a Bacia do Mundo, o conjunto de obras da Bacia do Mundo. Então, a gente fica anunciando que tem verba, tem cento e não sei quantos milhões, é só da ordem dos milhões, né? E aí, a gente, a população, é leiga, não sabe, será que realmente esse recurso que vai ser remanejado de uma obra, vão cobrir, vão dispensando, certamente não vão vestir o outro santo. Então, a gente não pode nem questionar, porque quem está propondo esse acordo é o próprio Unchêntico. Um acordo que a gente sabe que não vai ser cumprido, a Prefeitura não cumpre os taques, os famosos taques, e mais uma vez, vai levar mais um inverno, mais uma temporada de alegamento, e assim nós temos uma solução para essa problemática. Mas, cuidado o recado aqui, que a gente também passe a fiscalizar, denunciar, chamar a imprensa, a mídia, e denunciar essa questão também. Quer dizer, quando o meu entendimento é quebra de contrato, o Ministério Público Federal não se envolve nessa questão, mas a União foi avarista desses endividamentos no Estado do Pará, de modo, a execução do projeto de marco de análise da Bacia do Índio. É isso aí, muito interessante também, que acaba de chegar aqui nos nossos estúdios um vídeo que foi publicado agora, nesse momento, no TOL, que é o diário online, né? O título do vídeo é Homem Desmente, Teoria da Maré Alta de Zenaldo, né? Vamos então conferir esse vídeo que já está circulando na internet e está provocando o maior repulismo. Feira 26 de fevereiro e hoje, por volta de umas 2, 6, 3 horas, a equipe de Zenaldo do Coutinho lançou uma nota com o da enchente de Belém, que eles estavam dando parceria com alguns outros órgãos, governo federal e governo estadual para tentar combater essa enchente aí, que tudo era também por causa da maré alta. Mas eu estou aqui olhando, veio o peso, desmentindo essa história, não existe nada de maré alta, está aqui, olha. Estou bem na hora aqui, prata do relógio, estou aqui pisando na terra da maré seca, olha. No meio do pitiu, não tem nada de maré alta, como eles sempre colocam a culpa de maré alta, não existe nada de maré alta. Então, aí, só para constar que é mentira que não existe maré alta, completamente seca. Renaldo Coutinho, está bom de dar outra desculpa aí que essa daí já não cola mais, está bom? Obrigado, espera aí. que vergonha, prefeito que vergonha, prefeito Zenaldo, que vergonha, está aí, você sendo desmascarado, aí, o vídeo já está circulando aí em toda a internet, já acaba de ser publicado aqui no site do diário online, né? Esse daí foi o nosso Ronaldo Brito, que é líder comunitário lá do centro, é, doutor Cipriano Santos, lá no bairro de Canudos, que mostrou aí imagens do Velo Peso, que foi uma das áreas mais afetadas pela maré, completamente seca, jogando por terra todos os argumentos, todas as teorias, todas as falácias do prefeito Zenaldo. Então, para encerrar esse nosso excelente programa, agora nós ficamos aí com as últimas palavras aqui hoje, porque é tudo certo de que ele retornará aqui para mais informação, para ter esse diálogo com a população, o nosso grande camarada Alexandre Costa. É com você! Quero desejar uma boa noite a todos, e agradecer ao Madison pela oportunidade de, mais uma vez, poder pautar uma problemática que a gente, a mídia, a mídia não divulga, não há interesse, e quando divulga, distorce, né? Vai lá, dá um jeitinho digital que foi dito, de dar uma outra, dar um outro direcionamento na denúncia. E, agradecer mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, aproveitando também para mandar um abraço, um grande abraço para a nossa amiga Jairane Batista Dias, que está diretamente do município de Fordilândia, na verdade, futuro município de Fordilândia, né? é vila do município de Aveiro, no estado do Pará, aí que está na luta pela sua emancipação, primeiro para alcançar o posto de distrito, até então poder alcançar o status de mais um município no estado do Pará. Jairane, um grande abraço para você, um grande beijo para você aí, para todos os nossos amigos que estão ouvindo a Rádio Web e a Idade Mídia no município de Fordilândia, em Belém do Pará. E agora a gente encerra esse nosso programa, né? Com uma canção que tem tudo a ver com o que foi debatido hoje aqui. Na época que foi apresentado o projeto de reforma do Ver o Peso, um projeto da Prefeitura Municipal de Belém que foi cancelado, foi alterado pelo Instituto Histórico do Patrimônio Artístico Nacional, o IPHAN, por conter diversas aberrações. Tanto que as pessoas começaram a dizer que Zenaldo queria transformar o Ver o Peso em Shopping Center. Então aí, para ele, que é o pesadelo do Mosaico de Ravena, vai essa canção. o Peso. E aí, o Peso Região Norte Querida aberta do Congresso Finalmente agora aparecendo aqui Galera aí que curtiu a gente pelo Facebook Foi uma honra muito grande tê-los aqui Mantenham-se na audiência Agradeço a participação do nosso grande amigo Augusto Seja muito bem-vindo à Idade Mídia Alexandre Costa também Seja muito bem-vindo Muito obrigado pela sua participação As suas palavras foram de grande conhecimento sobre causa E trouxe muita informação para toda a população de Belém Assim a gente presta um grande serviço É aí que você faz com a gente esse programa Programa Interferência Pública Nós voltamos na próxima quarta-feira A partir das 18 horas Aqui na sua rádio web Idade Mídia Comunicação com a Cidadania www.idademedia.org www.idademedia.org www.idademedia.org